E uma empresa que tem feito bastante sucesso mundo afora, graças a esse cara aqui, é justamente a DJI. E claro, todo mundo já sabe o que é isso que eu tenho aqui na minha mão, de maneira muito portátil. Veja só, é praticamente o tamanho da minha mão. Eu tô falando do Mavic Pro, que é justamente o drone mais portátil do mercado e vem com algumas funcionalidades bem interessantes, gravando em 4K com estabilizador de imagem muito bom e mais do que isso, com a facilidade e a portabilidade de você levar pra tudo quanto é lugar. Como eu disse, é muito pequeno, mas é claro que ele se transforma quando está aberto. Tá aqui, ó. Ele fica desse tamanho, praticamente o tamanho de um drone normal, ou do que seria um drone normal, mas realmente, em algumas praticidades e funcionalidades, ele acaba tendo um grande apreço pra aquele usuário que vai utilizar de maneira mais caseira, porque ele é muito fácil de pilotar. E outro diferencial, que é bem importante também, é a funcionalidade e olha só o tamanho do controle, né? Se comparado com outros modelos, por exemplo, aqui, ó, do Spire 2, ou então do Phantom, que é uma linha bem famosa, ele é realmente muito pequeno. Muito interessante estar aí, ó, só copar o seu smartphone no controle e ele já tem uma autonomia muito interessante também de bateria e muito mais. Mas o Mavic já tá pra chegar no mercado. Chega agora em fevereiro, já vai estar disponibilizado. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ele é comercializado de duas maneiras diferentes. O modelo básico e também com bundle, que vem com bateria extra e algumas outras coisas a mais, como, por exemplo, uma própria bolsa pra transporte. Mas, aqui na CS, o que a gente também confere é esse irmão mais velho aqui do Mavic Pro, que é justamente Spire 2, que é a segunda versão da linha Spire. Ele é um drone onde você, logo de cara, já percebe que ele tem aqui algo diferenciado, que é a possibilidade de você mudar a lente. Ou seja, aquele cara que tem o uso mais profissional, ele pode utilizar diferentes tipos de lente nesse drone. Ele também tem um tamanho muito maior, isso graças a toda essa estrutura aqui atrás, onde, inclusive, você coloca um SSD, se você quiser, pra gravar imagens em 4K, onde você tem a necessidade de ter um armazenamento maior. Então, são novidades que a DJI tá apresentando aqui nesse ES 2017, Spire 2 e também o próprio Mavic Pro, que algumas pessoas já têm, mas também chegou oficialmente em fevereiro no mercado americano.